Alô, Alagoas! Urgente, urgente! Direto aqui de Santana do Ipanema, vamos trazer as últimas informações dessas fortes chuvas que caem aqui na região sertaneja. E agora a nossa câmera 1 vai até o centro da cidade, aquela ponte que dá acesso ao Odava das Flores, e de cima o nosso repórter Alain mostra as primeiras imagens de agora do Rio Ipanema. Veja aí, esse rio maravilhoso que nasce lá em Pesqueira, Pernambuco, e que chega aqui em Santana do Ipanema, poluído, e quando chega aqui recebe uma carga de poluição, é mato, é fezes, é lixo, é o rio da sujeira quando chega em Santana do Ipanema, ele só fica limpo quando sai de Santana. Vamos agora para o lado esquerdo, onde a região do bairro São Paulo, São Pedro, que houve inundação, você está vendo aí as imagens, esse lado aí dá para a torre de micro-ondas, para Bebedouro, essa é a movimentação do Rio Ipanema, tranquilidade, já vindo poucas águas, a gente sabe que até agora as águas que vêm de Pernambuco, ali Águas Belas, também de Pulsais Trincheiras, e daqui segue até o Rio São Francisco. Agora eu vou para o Riacho Camuxinga, já que o bairro Arthur Moraes, bairro Santo Antônio, tiveram várias casas atingidas em 2019, e está aí as imagens. Vocês estão vendo aí a rua José Amorim, que liga o bairro do Monumento ao bairro da Camuxinga. Nesse momento, tranquilidade, pode correr, passar sobre essa ponta emolhada, o Rio Camuxinga, quer dizer, o Riacho Camuxinga não tem ainda água para trazer medo à população. Tranquilidade, pode botar a rede na varanda, brincar do lado direito para o lado esquerdo, que não vai ter problema, nenhuma margem tem água para, nesse momento, trazer preocupação em Santana do Ipanema. Essas foram as imagens exclusivas da TV Cidade 87. Um abraço!